Música Estamos aqui na BGS 2014 com o BRKS Edu, então é uma grande honra estar aqui com você E dar um oi então no microfone improvisado Opa, e aí, e aí? Tudo bom, cara? Beleza O outro está super cansado, né? Você nem andou praticamente no evento, né? Você chegou a ver alguma coisa, pelo menos? Eu joguei Far Cry 4 É, você estava no estande do Ubisoft E foi só que eu joguei Só que você joguei Foi Mas os outros você já conhecia também, né? Ah, não, eu preciso testar, eu quero testar o Assassin's Creed Unity Se der para jogar o Rogue, o Rogue O The Crew eu joguei a beta já Eu vou jogar depois uma build do Dying Light Vamos aí, né? Está da hora Estava cheio lá, eu nem consegui jogar direito também, mas está da hora Então, veio do Canadá, está estranhando muito o Brasil Não, eu vim preparado, me prepararam bem assim Edu, calma, não fica bravo com as coisas Estou bem turista, então E aproveitou bem, você fazia tempo que não tinha vindo na BGS A última, é a terceira que eu venho, eu fui em 2011 no Rio e vim em 2012 aqui em São Paulo e voltei E você já está achando muito diferente, tudo bem que você não andou muito por aí, né? Ah, eu achei que está com menos stand, mas os stand estão maiores Eles aumentaram bastante também os pavilhões, né? É E você gostou de ficar no stand da Ubisoft? Eu gostei Trabalhou muito, né? Eu estou cansado, mas é um cansaço gostoso E você vai estar todos os dias na BGS também, né? Todos os dias Eu queria falar do Controle 2, então Que é o novo projeto de vocês O Damiani está junto, né? A Mari também A Mari também Eles foram lá gravar no Canadá? Foram lá, teremos outros youtubers de peso, mas eu não vou falar o nome ainda Não posso falar Pode chegar a surpresa, né? Mas é... É uma network É aquilo que a gente gostaria Que eu particularmente gostaria que tivesse sido, por exemplo, Machinima Brasil e não foi Mas a ideia é ser uma network de games Subnetwork, no caso Sei lá É o canal de games da Broadband TV A gente quer que seja, assim, uma forma de divulgar parceiros, divulgar outros canais E trazer conteúdo de qualidade para o público É, o trailer de vocês lançou ontem, né? Sim A gente se abraça E quando a gente se abraça A gente gera uma chama A gente gera uma chama De amor 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 E você tem uma data de quando vai começar os vídeos? O meu vídeo O primeiro vídeo deve entrar na semana após BGS E vai ter vídeo em breve Só para deixar a gente ansioso É, vai ter em breve Ah, mas vai ser legal Estamos aqui mais uma vez com o BRKS Edu Mais roco ainda agora O que foi? Estava vindo e estava gravando Mais roco ainda E por sinal, depois disso a gente vai voltar para o outro vídeo que você fez o final lá, né? Beleza Mas eu quero falar então do que aconteceu ontem Agora a gente está no sábado Ontem você foi expulso da BGS Aí aconteceu um monte de coisa com os youtubers E fala aí como foi sua experiência nisso também Ah, tinha um monte de youtubers de canais grandes dentro do estande da Ubisoft Nossa ideia era atender o público, tirar foto, fazer sessão de autógrafos Mas o evento não comportou a presença de tanta gente junta Tanto youtubers quanto o público, né? E aí a gente conseguiu atender algumas pessoas Mas fez muito tumulto E a gente foi, assim, levado para de volta do... De volta de dentro Nossa, está horrível essa frase Mas enfim, fomos levados para dentro do estande da Ubisoft de novo Eu vi a foto que você postou de lá de cima Mas isso foi antes Antes? É, depois a gente não tomou mais gente Já estava tomado o estande naquela hora, né? Aí os seguranças se comunicaram que a gente ia ser retirado do evento A gente foi levado para fora Assim, os seguranças foram comigo, tá? Estou falando da minha experiência Todos muito educados, prestativos Não me empurraram nem nada Eles foram o tempo inteiro, tipo, falando Ó, a gente vai ter que tirar vocês, não sei o quê Eu não acho que é culpa... Minha experiência, pessoal Eu não acho que foi culpa dos seguranças Eu acho que o evento, o ABGS Não foi culpa da Ubisoft também Não foi culpa da Paramaker que estava lá junto Eu acho que a ABGS subestimou a nossa força como youtubers Não é a primeira vez Não é a primeira vez, não é a segunda, né? E aí a gente teve que sair Eu não me sentia ameaçado em nenhum momento Mas a minha preocupação é uma criança Tinha muita criança, sabe? Uma criança se machucar, alguma coisa ficar esmagada na grade Então a gente teve essa experiência chata Hoje eu vim sem avisar E a gente reuniu eu, o rato, a Malena e o coelho só E não pôde tirar foto nem dar autógrafo Justamente para não deixar as crianças principalmente em risco Fora isso, então Agora que você já passou vários dias aqui na BGS também Você gostou do evento? Eu tô gostando Tem mais um dia ainda Eu só tô ficando triste de não poder atender as pessoas que querem ser atendidas Eu tô tendo que negar muita foto e muito autógrafo Eu me sinto muito mal com isso É que também é tanta gente, né? Mas eu não tenho problema de atender, cara, por mim eu atendi a todo mundo O problema é que eu não consigo atender dando segurança para essas pessoas Então eu fui instruído a ficar de longe Parece que eu tô sendo tipo um trouxa, mas não é opção Entendi E você chegou a ver mais games aí? Você jogou Call of Duty, né? Joguei poucos Far Cry 4, COD Novo Só a demonstração que tinha lá? É, o Dying Light eu joguei, mas não gravei Foi acho que só isso O Dying Light você já tinha testado? Já, eu tenho umas builds do jogo E o que mais te deixou ansioso, assim? Eu queria ter testado o Bloodborne que eu não testei Que é o que eu mais tô ansioso Você testou o Witcher, né? Nem deu, né? É o LittleBigPlanet 3 Eu quero, assim, mas acho que o Bloodborne é o que eu mais tô ansioso Então obrigado mais uma vez, então, por mais um pedacinho desse vídeo E agora a gente volta para o outro vídeo que tem o seu encerramento lá Beleza Valeu Falou Então, muito obrigado pelo... Nada É uma grande honra estar aqui com você E eu quero que você faça o final do vídeo, então Onde você despeça Então, pessoal que gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei, um favorito Muito obrigado pela atenção de todos E nós vamos ficando por aqui É isso aí Valeu Falou